O tempo, é que se tenha paz, que é o que já tudo é mais, que é o tempo e o que é o Espírito. O tempo, é que se tenha paz, que é o tempo, é que se tenha paz, que é o que já tudo é mais, que é o tempo, é que se tenha paz, que é o tempo, é que a Takesos, entrega a Tlescência, E para ofertar a Trescência, um sempre que é o Espírito, E quando me choras, me amas e me lembra. E Jesus me lembra, me amas e me lembra. E com Deus me lembra. Já estou em mano e tesou, me amas e me lembra. E Jesus me lembra, me amas e me lembra. Então eu entendo meu na Islam. E Jesus me lembra, me lembra, come frente a writea arde. Porque eu vou amar E eu vou me dar E eu vou me dar Eu vou me dar o momento E a vida é que eu vou amar A CIDADE NO BRASIL Seus mal que te puedo tocar No ha llegado el momento Porque o 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 E curar